Música Estamos aqui para mudar O problema até é difícil de acabar Trabalho nunca não foi nada a ver Estamos juntos para combater Ficar que a gente tem que trabalhar Seu objetivo é viver e ficar Ação de as duas igrejas Tenha fé, vamos ver que existe Brincas é de mudar Caralho, isso é um tiro Isso é um rabo Ficar que a gente tem que trabalhar Seu objetivo é viver e ficar A idade reclamada, precisamos mudar A boa velha, desculpa os famílios elevados Levante tudo a luta, tentando nascer Ter criança no mundo, solta em desespero Trabalho não é legal, isso é coisa de abuso Chega a Deus, é tudo Ficar que a gente tem que trabalhar Seu objetivo é viver e ficar Vamos jantear pra tudo melhorar É a decisão que eu tenho que fazer Seu objetivo é acabar Tem alguma agência que eu tenho que também Estou melhor que a gente tem que trabalhar Seu objetivo é viver e ficar Seu objetivo é viver e ficar É só isso, dá pra se profissionalizar Um grupo trabalhando na posição de sonhar É a decisão que eu tenho que trabalhar Seu objetivo é viver e ficar É a decisão que eu tenho que trabalhar É a decisão que eu tenho que trabalhar